Família Rex, eu tô... Ai! Tô conseguindo levá-los aqui, só que eu tenho que tomar dano pra eles virem atrás de mim, galera. Vambora! Tem três, tomara que dê certo, meu. Vai, vai, vai. Tem que dar certo, tem que dar certo. Não, eles pararam! Vem, vem, vem! Velho, tomara que ele não descubra. Se ele descobrir, isso tem que dar certo. Se eu não conseguir acabar com eles... Ai! Não, 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 não! Não, não, não! Eu tô em uma altura muito baixa, eles tão conseguindo me atingir, velho! Isso! Vai, vai! Pega eles! Já chegamos, já chegamos! Vai, isso! Boa, Alu! Velho, tá dando certo! Vamos! Ai! Vai, 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 vai! Velho! Vambora, vambora! Vai! Oh! Tem dois Rex aqui, galera! Vai, vai! Isso, acaba com eles! Cadê os filhotes? Não, eles conseguiram destruir! Cadê os filhotes, velho? Cadê os filhotes? Eu tenho que deixar meio duno pra tentar levar eles pra... Perto dele! Cadê ele? Cadê ele, galera? Vai ser difícil encontrar! Vai, acaba com tudo! Acaba com tudo! Não! Eles acabaram com o Rex! Vamos, Rex! Acaba com eles! Vamos! Vai, 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 vai! Cadê o Alu? Vamos! Velho, tá dando certo! Eles tão acabando com tudo! Vamos, vai, vai, vai! Não, o Rex já foi, galera! E os Alu? Cadê? Eles estão ali! Vem ajudar os Rex! Vem! Isso! Vamos! Vai, 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 vai! Cadê eles? Eles tão acabando com os humanos, mas tem muito humano ainda, velho! Ó pra aqui! Eles não me atacam! Cadê meu dono? Velho, não tem como eu saber se meu dono tá aqui ou não! Oh! Boa, Rex! Vai, vai, vai! Vambora! Vai! Vocês conseguem! Vocês conseguem! Vamos! Vai, vai! Velho, eu só posso olhar, infelizmente! Bora, bora! Vai, vai! Acaba com eles, Alu! Vai, vai, vai! Rápido agora! Não! Minha cela saiu! Velho, eu não acredito! Eles com certeza acabaram com o humano que tinha me domesticado! Agora eu posso ajudá-los! Toma! Não! Eles acabaram com tudo! Peraí! Toma! Isso! Agora eles me atacam, né? Toma isso! Vai, vai! Velho! Sobe, 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 sobe! Sai, 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 sai! Velho, eles destruíram todos! Eu tenho que achar os filhotes! Pelo menos os ovos eu não entreguei! Velho, ainda bem! E agora o que eu faço, galera? Eu tenho que destruir esses humanos de uma vez por todas! Mas eles acabaram com dois Rex! E três Alossauros! Mas tem muitos humanos aqui! Eles estão tentando tomar conta de tudo, galera! Eu vou deixar os ovos aqui dos Spinos! Porque aí eu consigo protegê-los! Vambora! Eu vou deixar isso mesmo! Eu vou deixar aqui! Pronto, família Rex! Deixei os ovos aqui! Agora eu vou sair fora! Agora é hora de eu sair para tentar me vingar de todos eles! Mas antes, velho! Eu tenho que encontrar os filhotes, galera! Tem o filhote do Alo! Aquele pequenininho que eu encontrei com os pais deles mortos! E o filhote de Mamute! Que eu salvei dos lobos! Eu tenho que encontrá-los! Eu não vi nenhum aqui! O que é que eu vou fazer? Eu vou tentar passar de boa, família Rex! Para eles não notarem que eu não sou mais domesticado! Eles acham que eu era domesticado! Então eu vou tentar ir de boa aqui e tentar encontrar os filhotes! Porque primeiro eu tenho que conseguir salvá-los! Só que com certeza os Rex acabaram com tudo aqui! Deviam estar com fome, mas tem alguns humanos ali! Eu vou tentar encostar neles sem eles perceberem que eu não sou mais domesticado! Eu vou passar de boa aqui sem atacar! Se eu conseguir encontrar algum sozinho, galera, eu vou até atacar! Eu acho que tem um ali, tem um ali, tem um ali! Vamos pegar ele, galera! Vamos acabar com todos! Vai, vai! Tem dois! Eu não estou conseguindo carregá-los, velho! Mais um, pega! Toma! Boa! Vai! Pega! Isso! Vamos! Se esconde atrás da pedra! Vai! Eu tenho que ser inteligente, galera! Vai! Pega! Toma! Isso! Vai! Falta um, falta um, falta um! Eu tenho que ter cuidado porque são tiros, galera! Tem uns com as armas de fogo! Toma! Isso! Boa, Rex! Vai! Ele está vindo atrás de mim! Ele está... Não! Sai, 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 sai! Velho! Não posso deixar acontecer isso! Sai, ai, ai, ai! Ufa! Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele não consegue me atingir aqui! Pelo menos a arma de fogo vem aqui! E a chama, não! Eu vou tentar enrolar! Vai, vai, vai! Dá a volta aqui! Eu vou tentar pegá-lo por trás! Vamos! Vai! Não! Velho! Ele é muito esperto, mas eu acho que eu consegui eliminá-lo, galera! Cadê? Consegui! Isso! Boa, Rex! Opa! Eu não consegui, não! Ele está aqui! Toma! Vai! Pega! Pega! Boa! Pega! Isso! Boa, Rex! Agora a família Rex... Já eliminamos dois! Agora temos que ir devagar, tranquilo, para eles não perceber o que estamos fazendo! Vai, vai! Eu tenho que encontrar o filhote, galera! Cadê o filhote do Alo? Cadê o filhote? Vou subir mais um pouco para ver se eu consigo encontrá-lo, velho! Alo, cadê você, Alo? Cadê o filhote do Alo, velho? Nossa! Tem muitos seres aqui, ó! Tem muitos humanos aqui! Eu vou ficar de boa para eles não perceberem que eu não... Uou! Encontrei! Filhote! Pega! Isso! Peguei! Consegui pegar! Eu tenho que adiantar! Velho! Eu não acredito! Eu encontrei você! Eu encontrei, galera! O filhote! Ó! Ele está bem, velho! Só falta o do Alo agora! O mamute, ainda bem! Eu peguei bem pelo... Pelo chifrinho dele ali, pelo dente, né? Dele, velho! Ó! Eu consegui pegá-lo! Agora eu tenho que levar... Ó! Eu vou deixar ele perto dos ovos ali, família Rex! Ó! Eles só não podem encontrá-lo! Estou tentando me recuperar um pouco aqui! Depois de eu me recuperar... Eu acabo com todos eles, velho! Se eu conseguisse trazer mais criaturas para me ajudar... Mas é bem difícil, galera! Eu vou deixar ele aqui, pertinho dos ovos! Ó! Pronto! Ele vai ficar aqui! Ele, com certeza, não vai ficar parado, galera! Mas, pelo menos, ele está perto dos ovos! Porque eu vou devolver! Agora eu tenho que ir atrás do Alo, velho! Onde está o Alo? Eu não vi o Alo de jeito nenhum! E ele é bem fácil de visualizar! Porque ele é bem colorido! Eu vou tentar voar um pouco mais alto... Para ver se eu consigo encontrá-lo! Vamos embora! Vai, 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 vai! Só se... O Alo conseguiu fugir para mais longe, né, galera! Vamos embora! Vamos ver se ele está por aqui! Não, velho! Ele não está por aqui! Eu acho que eu vou deixar a noite passar! Vou ficar ali perto dos ovos! Vou voar alto para eles não perceberem! Vou ficar perto dos ovos ali! E... Do mamute! E depois... Eu vou se deitar, descansar um pouco! Para ver se eu melhoro minha estamina e minha vida! E aí eu vou voltar e acabar com todos eles! Olha, tem uns ali embaixo! Vou acabar com todos, família Rex! Todos! Não vai sobrar um para contar a história! E aí eu vou voltar para a minha família! Que eu acho que não foi uma boa! Eu estou muito preocupado com eles! E eu acho que não foi uma boa eu deixá-lo! Eu só caí em crinca depois que eu saí de casa, velho! Só em crinca, ó! Eu vou ficar aqui com o mamute! Vou cuidar dos ovos! E depois eu tenho que levar os ovos de volta! Para os pais deles! Mas é isso aí, família! Vamos aguardar! Até amanhã, galera! Pronto, família Rex! Consegui me recuperar! Agora vamos para a treta, velho! Vamos acabar com todos eles! E ver se a gente consegue encontrar o Alo! Eu já consegui salvar os ovos! Ainda bem que eu não consegui entregar para ele! Já consegui salvar o mamute! E agora só faltou o Alo! Mas o Alo eu não encontro em lugar nenhum! Eu já dei uma rodada aqui! Mas não encontro! Então, o que eu vou fazer? Mesmo que eu me machuque bem, eu não vou deixar mais nenhum ser humano que está nessa região carregar mais filhote! Nenhum! Nem filhote, nem adulto, galera! Ninguém, na realidade! Então, vamos embora! Vamos pegar eles! Vamos acabar com todos eles, galera! Todos que eu ver! Pô, tem uns ali! Vamos tentar pegar eles logo, família Rex! Vamos acabar com eles! É minha oportunidade! Vamos embora! Só que tem muitos! Toma! Isso! Pega! Vai! Vamos! Peguei! Bom, Irã Rex! Velho, está dando certo! Não estou acreditando! Pega! Boa, Irã! Valeu, velho! Consegui! Tem mais alguém? Não! Foi bem fácil, velho! Foi bem tranquilão! Ó, está chovendo bem agora, velho! Foi bem tranquilo! Ainda bem! Deixa eu ver se eu consigo... Ver mais alguém aqui! Mas, galera! Eu acho que... Conseguimos eliminar com todos aqui dessa região! Eu vou dar uma volta... Opa! Tem mais aqui, galera! Vamos pegar! Vamos pegar! Vai, vai, vai! Vai! Boa, Irã Rex! Pega, pega! Termina! Peguei! Boa! Vai! Derruba! Não, esses com chamas... Eles são muito fortes! Boa! Falta um! Falta um! Só derrubei um! Cadê o outro? Não, acho que já foi os dois, galera! Já foi? Já foi! Então, vamos embora! Vai, vai! Ok! Boa! Eles ainda estão achando... Que eu não sou domesticado! Mas, eu não estou nem aí, velho! Eu vou acabar com todos! Porque aqui quem manda somos nós! Os dinos! Então, eles não vão acabar com nada! Eu vou destruir toda essa estrutura que está aqui, galera! Vamos destruir tudo aqui! Eu vou destruir tudo! Vamos ver, velho! Vamos ver se eu consigo! Isso! Eu vou acabar com tudo! Eu não vou deixar nada deles aqui, Família Rex! Quebra! Quebra! Boa! Vai! Quebra tudo! Quebra tudo! Quebra! Isso! Eles não vão domesticar mais ninguém botar aqui dentro, galera! Não vai sobrar nada dos humanos! Ninguém! Nenhum dia não vai saber nem que eles passaram por aqui! Quebra! 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 Boa! Boa na Rex! Vamos, agentáveis! Vamos! Quebra tudo! Ainda bem que está escuro um pouco, galera! Aqui não dá para eles verem, né? Se tiver mais alguém aqui... Eu vou acabar com tudo! Depois que eu acabar com tudo... Eu vou devolver os filhotes para os seus pais! Na realidade, velho, é um mamute! Eu não sei quem são os pais dele, né? Então eu não posso nem devolver! Quebra! Quebra! Boa! Vai! Quebra! 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 Ainda bem que é madeira, velho! Boa! Vai! Bico! Bico nele! Bico! 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 Isso! Vambora! Quebra! Quebra! Vou acabar com tudo, galera! Vambora! Vai! Vai! Quebra! Quebra! Vai! Isso! Boa! Velho, eles domesticaram... É muito ruim ser domesticado, família Rex! Não tem nada pior do que você ser domesticado! Eu sendo domesticado, eles mandam em mim, velho! Eu não consigo fazer o que eu quero! Agora eu vou devolver os filhotes, o filhote, os ovos... Eu vou pegar logo o filhote de mamute que está aqui... E vou tentar encontrar algum casal, velho, de mamute... Para ele ficar junto... Para ele ficar junto... Cadê ele? Ele está aqui! Deixa eu levar ele aqui comigo... Vambora! Vou tentar encontrar ali no gelo... Como ele é um mamute glacial... Ele gosta muito de lugares gelados... Então eu vou tentar levar ele para algum lugar gelado... Bem gelado, por sinal... E que tenha um casal, velho... Para ver se o casal toma conta dele... Até ele crescer... Eu acho que ele nem vai se lembrar de mim quando ele crescer... Ó, ó para ele, Família Rex, ó... Eu acho que ele nem vai se lembrar de mim quando eu crescer... Mas eu vou saber o que eu fiz... Então eu estou fazendo o certo, Família Rex! É isso aí! Vambora! Vou deixá-lo aqui, Família Rex, ó... Deixei... Já era, velho! Agora eu quero orar e rezar para que dê tudo certo... Opa, opa, opa! O Itigana está aqui! Sai fora, Itigana! Sai fora! Vai, vai, vai! Velho, são dois! São um casal, Família Rex! Ó, ele está seguindo! E eles não estão atacando... Não! Não, 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 não! E o Tirano? Vai, vai, vai! Isso, Mamute, deixa eu te ajudar! Toma! Isso, boa! Vai, vai, vai! Pega! Toma! Isso! Boa, Mamute! Não! Os Mamutes estão brigando! Velho, eles estão brigando! Não, 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 não! Velho, esse aqui que está com o Filhote! Por que eles estão brigando? Eu pensei que era um casal! Toma, deixa ele em paz! Isso! Vamos, cadê o Filhote? Boa! Acabou com tudo esse Mamute, velho! Ele é muito forte! E o Filhote está aqui, ó! O Filhote está seguindo ele! O Filhote é esperto, velho! O Filhote segue o mais forte! Na realidade, ele já estava seguindo o Mamute, né? Então, é isso aí, Família Rex! Então, agora eu vou atrás! Como estou vendo! Que está tudo bem! Eu vou me alimentar do Mamute! E o Tirano não! E o Tirano é venenoso! Tem esse veneno aí! Eu vou me alimentar desse Mamutinho aqui! E tome! Alimento! Para a minha saúde! Já achei uma Família! Para o Filhote! E agora eu vou levar os ovos, Família Rex! De volta! Para os Espinoçalgos! E aí está tudo resolvido! Eu já posso voltar para casa! Família Rex! Estou tranquilo! E livre de problemas! Ainda bem, velho! Não estou com cela mais! Estou tranquilo! E agora eu vou atrás da minha Família! Beleza, Família Rex? É isso aí, Família! Valeu! Se você assistiu até aqui! Deixe nos comentários! Irã 10k! Tamo junto, Família Rex! Se você não é inscrito, se inscreva no canal! Ative o sininho da notificação! E... Fui, Família! Fui, Família! Fui, Família! Obrigado.